Durante o Mundial, o hino nacional brasileiro será executado quando a nossa seleção verde e amarela entrar em campo. A gente torce para que isso se repita muitas vezes. Mas será que a gente sabe cantar o hino todinho, sem errar a letra? Não consigo. A partir de hoje, o Cuidado com a Língua vai dar uma mãozinha para todo mundo fazer bonito em um dos momentos mais emocionantes do evento. Brazucas Live, hino brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com braço retumbante. Braço. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com braço retumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com braço retumbante. Não consigo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com braço retumbante. Retumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, virou no céu da prata nesse instante. O sol da liberdade, raio flujo, virou no céu da prata nesse instante. Brasil, é nóis. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com braço retumbante. Errei, 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 moço, errei. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com braço retumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com braço retumbante. Ah, você quer cantar alto? Ai, mas eu vou passar vergonha. Meu Deus. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com braço retumbante. Vejo, mãe. Época de Copa do Mundo é época de cantar o hino nacional. É época, então, de entender a letra muito bonita do hino nacional. O hino é feito sob a forma de inversão sintática. As palavras e as frases não estão na ordem, digamos, usual da língua portuguesa. Vejamos os primeiros versos do hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. A rigor, essa frase tem que ser recomposta numa forma, digamos, direta. As margens plácidas do Ipiranga, é uma metonímia da ideia do rio Ipiranga, o local onde Dom Pedro I declarou a independência, proclamou a independência, são as margens plácidas que ouviram o brado, o grito retumbante, que era forte, que ecoava, representando a rigor todo o povo brasileiro. Só que essa é a forma, digamos, natural, a forma da índole da língua portuguesa. O hino, por ter sido composto numa época parnasiana, de elaboração formal das palavras, ele ganha uma outra dimensão propriamente poética, dessa forma indireta. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. Não é tão claro o sentido, mas é mais bonita a forma. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. Isso aí, edição especial do nosso hino nacional. Tá só começando, lembrando que essa foi só a primeira de dez etapas que a gente vai ter, explicando tintim por tintim o que significa o hino nacional, pra que todo mundo aprenda a cantar direitinho, sabendo qual é o significado, que é o mais importante, né, gente? Agora...